Boa tarde, amigos e amigas. Aqui tá aí a churrasqueira que já tá saindo, tá quase pronta, né? Tá faltando furar agora, fazer a furação da chaminé. Isso aqui é do meu amigo, que tava tampando os furos aqui, já tá tampado já. A dificuldade tá sendo no quê? Furar, furar, fazer esse furo aqui da chaminé pra esse... né, pra colocação dessa... da tampinha da chaminé, né? Então, o que acontece? Eu não tinha furadeira, eu fiz esse... Peguei esse motor de tanquinho, soldei o mandril de furadeira, coloquei a broca e agora eu vou fazer o serviço aqui. Eu já furei um lado, né? Vou mostrar aqui pra vocês como é que é feito, ó. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. E aqui já está pronto o serviço. Está aqui pronta a peça. Agora ela vai ser colocada aqui, vai ser soldada aqui. Vai ser passada a pecinha que eu estava precisando. Aqui ó. Já vai estar entrando, porque tem que vazar lá do outro lado. É isso. Aqui vai ser feita a tampinha já da chaminé já. Pessoal, muito obrigado. E vocês viram, né? Isso aqui é feito com motor de tanquinho. Aqui está um pouquinho quente. Motor de tanquinho. Um mandril de furadeira que eu tirei do YouTube também. Aqui meus trabalhos, a maioria é tudo feito tirado do YouTube, né? Quem tiver serviço de cadeira de varanda aí, também para consertar, para reformar, para pintar, pode estar mandando aqui para mim na rua Joana de Almeida Pereira, número 150, aqui em Cafelândia, na Vila Belém. Aqui está o endereço, ó. Facinha aí, a fachada aí, ó. Tá bom? Muito obrigado para todos aí. Fiquem a todos com Deus. Um bom final de semana.